O traço japonês tem as suas origens nos emakimonos, os primeiros rolos de pinturas japonesas que contavam histórias por meio de desenhos e textos. A palavra mangá foi utilizada pela primeira vez em 1814, quando o Japão conheceu Katsushika Hokusai e suas paisagens em ilustrações japonesas. A palavra mangá, na verdade, man, seria desenhos inconsequentes. Iga quer dizer desenho, então foi a primeira vez que se usou isso. Mas um japonês, então, vendo o movimento europeu, principalmente da Inglaterra e da França, novamente passou a utilizar essa palavra mangá. Então isso ocorreu mais ou menos no final do 1800. O mangá é a versão dos quadrinhos japoneses, então é o que a gente conhece por revista em quadrinho, HQ, o comics dos Estados Unidos. A grande diferença é que numa história, num comic americano, você tem que se preocupar com aquela coisa de padronização de nomes e personagens e tal. Não tanto com a história, porque as histórias são arcos ou histórias fechadas. No mangá, você tem que prestar mais atenção, porque essa é uma história de começo, meio e fim. O mangá não é que nem Homem-Aranha, que eles exploram. O Homem-Aranha até o final, eu tenho o retorno, eu tenho o três, o quatro, e nunca acaba. Uma história de mangá, se ele começou de um jeito, ela termina ali. Eles não vão falar o retorno, o Loverina 2, eles não exploram. Pode ter o Ova, que é depois, que é um filme que sai, mas ter vai segunda parte, terceira parte, eles vão fazer isso. O Tezuka Osamu, que iniciou esse tipo de desenho, com os olhos maiores, antigamente não havia tanto. O Tezuka Osamu é considerado o deus dos quadrinhos japoneses. Ele é chamado de Mangá no Kamisama, então é o deus dos quadrinhos japoneses. Ele inovou tanto o conteúdo, quanto a parte formal, o desenho dos quadrinhos. Então, o Tezuka Osamu próprio, ele foi influenciado por duas vertentes grandes. Uma foi os próprios desenhos do Disney. A característica do mangá, ela se distancia do quadrinho mais pelas expressões. O gibi, às vezes você até acha uma expressão mais realista, assim, no caso. Já o mangá, o mangá, ele usa de artimanhas, digamos assim, para expressar muito mais. Por exemplo, o olho arregalado, enorme, você vê aquele olho de espanto, mas ao mesmo tempo você vê só um tracinho fechadinho, quando ele está, sabe, muito feliz. Então, fica muito mais caricato a expressão, mas o físico mesmo dele ainda continua sendo o mesmo. A produção começa depois que os desenhistas estrangeiros foram ao Japão, principalmente o inglês, Charles Bergman. Eles começaram, então, a ver a produção europeia. Nessa ocasião, era muito popular jornais tipo Pasquins, com muitas charges, etc. E também os Estados Unidos já estavam com um grande movimento de quadrinhos. Os japoneses começaram a traduzir esse material, mas depois aquilo foi visto como algo que não tinha muito a ver com a cultura deles. Então, eles passaram a produzir essas histórias em quadrinhos. Então, nós podemos dizer que, mais ou menos na década de 20 ou 30 dos anos 1900, é que começam uma grande produção já com uma divisão editorial. Padrinhos para crianças, para adolescentes masculinos e femininos e para adultos. O que a gente precisa entender, dentro da característica do quadrinho japonês, é que eles são direcionados conforme a idade e sexo do leitor. Então, os quadrinhos que tiveram maior sucesso, são os quadrinhos para adolescentes femininos, por exemplo, que é o Sojo Mangá, e para os masculinos, que é o Shonen Mangá, eles têm um tipo de heróis que, muitas vezes, partem do lugar comum do dia a dia. Por exemplo, nas histórias de adolescentes femininas, a gente vê muita colegial, in love com o professor, então, ciúmes decorrentes de uma gostar do outro. Já nas histórias masculinas, é sempre também muito ligada à própria cultura japonesa, é aquela tenacidade de conseguir algo. Fazem o performance dessas coisas naturais da vida. Então, o quadrinho, por isso que eu falo, o quadrinho é um grande reflexo da sociedade, da cultura, da qual ele está sendo alvo. Resolveram fazer algo extremamente diversificado. Como é que funciona? Lá você pode ter... Lá você pode ter? Não. Lá você tem... O mangá voltado para as crianças, o mangá voltado para o infanto juvenil, o juvenil, o adolescente, o adulto até 20 anos, o adulto de 20 a 25 anos. Os leitores de mangá compreendem desde o público infanto-juvenil até o público adulto. Entretanto, a maioria, diria que mais da metade, são jovens entre 16 e 19 anos, de classe média alta, que têm um grande interesse por Japão, cultura japonesa, curtem anime, curtem mangá e fazem sempre questão de colecionar os títulos e obter conhecimento da série. O Kodomo é para crianças, que é o Pokémon, o Puca, tem o Hentai, que é um pornô para adultos, o Shoujo é para meninas, adolescentes, o Shunen é para meninos também, adolescentes. O Kodomo é um mangá direcionado para crianças. Com artes simples e histórias engraçadinhas e animadas, esses mangás trazem muitas lições e ensinamentos, utilizados muitas vezes para auxiliar na educação dos pequeninos. O Shunen é o quadrinho direcionado para o garoto adolescente. Com arte detalhada e traços fortes, as histórias são baseadas em relacionamentos, brigas, conquistas e esportes. O Shoujo é um mangá direcionado para garotas e adolescentes. Com arte delicada e traço leve, as histórias são baseadas em dramas amorosos, recheadas de romances e encantamentos. O Japão, apesar de ter justamente esse lado mais fechado deles, comportamental deles, no quadrinho eles são mais liberados, a indústria Hentai, que é o pornô, que é o erótico, o Yaoi, que é o homossexual masculino, e o Yuri, que é o homossexual feminino, são mercados extremamente competitivos lá no Japão. O Adaruto é o estilo de mangá direcionado ao público adulto e dividido em categorias como os exemplos a seguir. O Hentai é um mangá com histórias que envolvem o erotismo, sexo, sadomasoquismo e pornografia entre pessoas de sexo oposto. São algumas vezes utilizados em escola para a educação sexual. O Yaoi é destinado para homens homossexuais. As histórias são voltadas para o relacionamento e romance entre os casais. O Yuri é um mangá destinado a mulheres homossexuais. As histórias são recheadas de romances e lutas para vencer as dúvidas e preconceitos. Tanto o Yaoi quanto o Yuri são mangás e animes com 80% do público feminino. Por quê? São mangás mais dramáticos, até os de comédia, os personagens são muito bem caracterizados, então as meninas e as mulheres gostam mais dessa dramaticidade, desse envolvimento, dessa entrega. O Jequigá é um mangá que conta histórias baseadas em fatos reais ou personalidades reais. O Aniparo é um mangá com histórias engraçadas, piadas, comédias e muito humor. O Jequigá é um mangá voltado para mulheres, com histórias que retratam o cotidiano feminino de forma realista, com um estilo mais sóbrio e adulto. O Seinem é um mangá destinado ao público masculino. As histórias retratam a realidade masculina, e envolvem desde tramas policiais e máfia, a histórias do dia a dia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL